O que tem a rosa Quando esfolhada Foi o sereno da madrugada Sinto saudade Sospiro também Mandei recado Rosa não vem Sinto saudade Sospiro também Mandei recado Rosa não vem Música 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 Adeus Adeus Coração mimoso Delicadeza Rosto formoso Adeus Adeus Coração mimoso Delicadeza Rosto formoso Música Música O que tem a rosa Tão esfolhada Foi o sereno Foi o sereno da madrugada O que tem a rosa Tão esfolhada Foi o sereno da madrugada Música 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 Música